Música O promotor de justiça Marcelo Muniz Neves foi homenageado na LERJ. Ex-coordenador do Núcleo de Investigação Penal do Rio, Marcelo teve seu trabalho jurídico reconhecido pelo Parlamento Fluminense, recebendo a maior honraria concedida pelo Estado, a Medalha Tiradentes. A autor da comenda, o presidente da casa, deputado André Siciliano, destacou a atuação de Marcelo como promotor titular nos tribunais do júri das comarcas de Nilópolis, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, do 4º Tribunal do Júri na capital e nas 2ª e 3ª promotorias de investigação do Rio. O doutor Marcelo tem uma carreira brilhante, apesar de muito jovem, enfrentou alguns desafios, para não falar o maior dele, que foi a chacina da Baixada Fluminense, na nossa região. Para nós é uma honra, o doutor Marcelo conduz um trabalho belíssimo no Ministério Público e a gente fica honrado de poder homenagear quem tanto contribui para o Estado do Rio de Janeiro. Marcelo falou sobre sua trajetória profissional, onde também integrou o GAECO, o grupo de atuação especial no combate ao crime organizado. Um dos casos que conduziu ganhou o Noticiário Nacional no ano de 2005, a investigação de uma das maiores chacinas da história do Rio de Janeiro. Na ocasião, um grupo de policiais à paisana percorreu os municípios de Queimados e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e executou 29 pessoas. Dos 11 policiais militares presos previamente, denunciados pelo Ministério Público, quatro foram condenados a penas superiores a 500 anos. Marcelo falou sobre o sentimento de ter seu trabalho reconhecido pelo poder legislativo do Estado. É uma felicidade muito grande, principalmente que hoje eu tive pessoas aqui que participaram dessa minha trajetória, pessoas que imediatamente ao convidar, elas disseram que fariam questão de estar presentes, pessoas que são exemplos na minha vida, ex-procurador de Gerais de Justiça, amigos particulares, pessoas que me ajudaram muito. Então, eu estou muito feliz e agradeço muito a Assembleia Legislativa por essa outorga.